Em esses 10 anos, cada vez que é chegado em uma nova squadra, há conquistado tudo e todos. Mourinho é um alenador diverso. Mas que cos é que o rende diverso? Como gênero todos os recursos humanos que estão nesse jogo agora. Ele, como ele é 360 grados em um grupo, é como ele procura, no primeiro momento em que ele tem a ver com os seus jogadores, o que ele quer de nós. É energia. Ele era jovem, ainda experimente, com bolsas de energia, bolsas de personalidade, uma grande confiança e uma amizade para o jogo. Mas de uma forma diferente. Eu acho que ele foi o próximo, o novo tipo de treinador, muito técnico, muito metodico, mas realmente engajado em termos de entender como construir o time. O seu grande personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar, faz que seja diferente. Isso também trata de colocar o time no time, e o time no time no time no time no time no time no time. Eu me lembro da primeira reunião com José, que eu chegava de uma situação difícil, e ele foi apenas o novo jogador do Inter. E no discorso com ele, depois de 5 minutos, eu consegui empatar o mundo, mas apenas por ele. É muito bom. Há 29, 30 anos que pensava já disse a Pérez. É muito bom, é melhor que os outros. Isso demonstra jogo após jogo, treino após treino. Aquilo que eu mais gosto dele é a disciplina. Eu acho que nada se ganha sem ser a disciplina. Gosto muito da maneira que ele fala com os jogadores, comigo também. Temos nos conhecido bastante bem e a verdade é que para mim tem sido fantástico. Você gostaria de trabalhar com ele e espero que possamos ganhar juntos com as suas jogadoras. Vincere. Nós vinciamos. Tu vinci, eu vinco. Mourinho pensa só a vincere e transmete essa obsessão também aos seus jogadores. Ele é especial porque ele pode dizer Eu vim aqui para ganhar e ele vai ganhar. Souventos os jogadores vão vir e vão dizer Eu vou tentar, isso vai ser difícil. Não, ele vem quando ele vem e é para ganhar. O que eu sempre adivinei nele era essa autoconfiança. E isso autoconfiança, não consegui transmitir isso para nós. As vitórias, principalmente as vitórias históricas, fazem com que os marcos sejam marcos inesquecíveis, que não se podem borrar e criam ainda mais laços fortes entre as pessoas. Justo, no momento em que ele vinha para o Chelsea, ele transmitiu a sua confiança, a sua persona, para mim, pessoalmente, e para todos por nós. O Chelsea se tornou um clube de ganho. Ele leva a mão e nós pegávamos a mão dele e juntamente com ele íamos para a guerra e não havia jogo perdido, não havia adversário difícil. Quando vinhamos jogar em Lisboa, começávamos a apostar entre nós, os jogadores, a equipe, quantos é que íamos ganhar na Figa, quantos é que íamos ganhar no Sport na altura. Era apostas entre nós que fazíamos, porque sabíamos e a confiança que tínhamos entre nós, porque era isso que o treinador transmitia. Eu, jogador, se eu não sou bom, o treinador Mourinho vai vir me dizer Didiê, você não foi bom hoje em dia. E eu vou trabalhar mais mais. É alguém que, no nível da motivação, ele é o melhor. Era impossível. All'inizio da sua carreira, jogou uma partida importante de Copa UEFA, o quarto de finale da stagione 2002-2003. Alla data, o Porto perse 1-0 em casa contra o Panathinaikos. Às fim da partida, Mourinho corse verso a panchina greca. Ele foi cumprimentar o treinador e foi lhes dizer Ten calma, estamos a fechar, mas não faltam 90 minutos e nós vamos lá ganhar. E quando chegou ao Balneário, nós estamos todos tristes, porque o jogo não nos correu bem. Vimos lá e a mensagem foi uma mensagem forte de incentivo e de ambição em que nos disse com uma segurança tremenda em que nós vamos lá ganhar e preparem-se que nós vamos lá ganhar e vamos passar a esta animatória. Falou que quem não quisesse ir precisava viajar porque quem não acreditasse que a gente fosse lá ganhar não precisava viajar. Nós depois no jantar com amigos e família aquilo que nós dizíamos é nós vamos lá ganhar de certeza absoluta. Depois fomos à Grécia um ambiente que nunca ninguém tinha ganho lá. Já não ganhavam lá há anos para as condições europeias. Um ambiente terrível como é normal naqueles campos. E chegamos lá e ganhamos 2-0. O talento de Mourinho iniziou presto a dar os seus frutti sia vitórias coletivas continuamente. a festa não para o melhor treinador. das seleções, uma parte importante dos votos que a gente ganha muito vende muito, vende muito, mas também um, como dizemos em Itália, furbo, e te deixa. Para ele, dá um 120%, muito especial, não é estranho que é o que eu chamo de especial. Ele foi o primeiro gerador que eu senti que poderia falar sobre minha própria vida, minha vida privada, minha filha, minhas filhas, tudo isso. E isso é o que fez ele muito personável para mim, fez isso fácil para mim trabalhar com ele, porque eu achei muito fácil de abordar ele e ele trabalhou comigo. Eu senti que ele me respeitava como pessoa, todos os dias no campo de treinamento. Ele me divertia, às vezes me ajudaria. Ele me dizia, queres restar esta semana, queres jogar? Não tem problemas em se relacionar com os jogadores, como normalmente alguns treinadores podem ter, porque pensam que com isso podem perder capacidade de liderança com os jogadores, e ele não pensa dessa forma. Consegue criar um ambiente de tal forma positivo com o relacionamento que estabelece com os jogadores, que no momento e no período de tempo em que é exigida aos jogadores a máxima concentração e a máxima eficácia no trabalho, os jogadores comprometem-se a 100%, e nos momentos em que isso não é necessário, cria um ambiente de familiar, um ambiente de conversa, de piada, de humor, de fala de tudo aquilo que se pode falar com o jogador, sem a preocupação de que isso lhe possa retirar qualquer tipo de eficácia das suas competências. Portanto, é uma forma de estar que não é muito característico numa relação de treinadores-jogadores. Ele entrou no chão, e eu estava lá com ele e Silvino, ele era o coach, e ele estava showando, e nós estivemos showando, e ele disse para mim, você é o melhor jogador do mundo. E eu não era o melhor jogador do mundo, mas eu disse, realmente? Ele disse, sim, você é o melhor jogador do mundo. Ele disse, mas você tem que ganhar medais, você tem que ter trofés, como Zidane tem que ter trofés. E eu walkedo do dressing room e eu felto, 10 foot tall, eu felto diferente. Eu acho que ele era muito... Eu não era o melhor jogador do mundo, mas foi um momento psicológico, mas ele me fez sentir semelhante, e foi um momento grande que eu pensei, que esse cara vai me levar onde eu quero. Ele veio e disse ao mundo que nós tínhamos bons jogadores, como eu, ele disse que eu era o melhor jogador do mundo. E para mim, minha confiança foi de aqui até aqui. Ele disse, se você quiser se tornar um grande jogador, como o Thierry Henry e o Ruth Van Nistelhooy, você deve jogar para mim, você deve vir a jogar em Angleterra com o Chelsea. E hoje, hoje, eu sou fiel, porque, graças a ele, eu estou chegando perto de todos esses jogadores. Ajuda a jogar naquilo que for preciso, e eu me lembro, perfeitamente, na altura, quando perdi o meu pai e estava no Porto, e foi a própria dizer, vai, vens, voltas quando tiveres cabeça para voltar, fica o tempo que for preciso com a tua família. Por último, te faz também vincere, mas por primeiro, te respeita e te trata como um filho, como um fratello maggiore. Tchau, tchau.